E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou a Thaís e nesse vídeo eu vou reagir a gameplay de Resident Evil 4 Remake na cabana do Luiz. É isso mesmo, galera! Saiu no canal da Game Informer, né, que eles estão soltando várias coisas desde ontem. É, imagens, vídeos, gameplays, enfim. E eles soltaram agora há pouco um vídeo mostrando a gameplay na cabana do Luiz. Cara, eu só assisti um tequinho e falei, caraca! Aí eu já parei e deixei pra reagir 100% aqui com vocês. Então bora assistir aqui, bora deixar aquele likezão também pra dar aquela força pro canal sempre. Se você é novo aqui, se inscreva, ative o sininho, seja muito bem-vindo e saiba que vai rolar muito conteúdo de Resident Evil 4 Remake aqui. Afinal, Resident Evil 4 é um clássico aqui do canal, né? Todo alicerce do canal foi construído com Resident Evil 4. Então eu tô muito empolgada e bora assistir! Cara, vai ter a barricada, né, pra fazer na janela, igual tem no 2 Remake. Muito legal, que faz muito sentido! Na cabana do Luiz. Cara, que... Deu ali, né, a repelida! No ataque do inimigo, ao estilo meio que parry, né? E não tem a parte de cima, será? Será que é tudo aí embaixo? Não, parece que eu tô vendo uma escadinha lá atrás. A gente vai assistir aqui inteiro primeiro, depois eu volto e a gente tenta enxergar o que tá acontecendo. Não! Mano, que insano! Cara, tá insano! Oh, fazendo um stealthzinho ali! Ok, legal, legal. Esturnou... E finalizou na faquinha, o que gastou um pouquinho da faquinha ali, muito legal. Que louco, velho! Isso aí provavelmente já é depois que ele... Provavelmente não, né? É depois, quando ele voltar pra vila ali, praquele meio. Porque ele tá com a Ashley! Mano, é insano esse bicho! Mano, como que... Que insano! Esse bicho entrar nessa cabana apertada aí, com um monte de ganado, só o Leon e o Louis... Surreal, cara! Ah, eles já estão na parte de cima agora, pelo que eu tô... É isso mesmo! Agora eles já estão na parte de cima, como eu tô fazendo aqui, né? Ah, sinistrão! Sinistrão! Caraca, ele cortando a porta! Mostrando tudo! Eu não lembro se mostra isso, porque há tanto tempo que eu faço correndo! Ah, apareceu pra ele já aparar com a faca! Então, voltando aqui, gente, na parte da cabana, aonde foi a parte mais empolgante, né? Desse vídeo... Cara, vamos dar mais uma olhadinha, devagar, tentando pegar tudo... Tá, aqui eles ainda estão na parte de baixo da cabana, tentando conter os ganados aqui mesmo... E, cara, que a gente já viu, dá pra colocar ali, né, tampar a janela, igual a gente consegue fazer no Resident Evil 2 Remake... Eu não lembro se tem isso no 3, acho que não, né? Não, não tem... Mas no 2, a gente usa essa mecânica... E... beleza! Muito legal! Ok! Então, ao invés da gente empurrar armário, né, que não dá pra ver... Não tem... Que dá pra ver... Que não tem nenhum armário no local... Então a gente vai tampar a janela... Vai ficar meio que a mesma mecânica, só que melhor, né, cara? Sei lá! E o Leon com o fuzil de precisão... Já... Ah, a escada fica exatamente ali, ó, peraí... Tá vendo? A escadinha tá exatamente ali... Pra ir pro andar de cima, né, onde a gente tem mais um... Um tempinho de... De batalha lá... Bom, na verdade, no clássico já não mais, né, que a gente consegue finalizar tudo aqui embaixo mesmo na escada... Mas, enfim... Aqui ele... Aparou, né... O ataque do inimigo... Tá usando a 12... Ah, ele conseguiu também fechar ali, ó... É, aquela ali tava aberta... Até então... Ele fechou só aqui da esquerda... Mas em algum momento ele achou mais um, foi lá e fechou... A janela... A 12 tá bem legal... Cara, essa plaga tá insana! Umas pesetas no chão pra pegar... Essa jaqueta do... Do Luiz é muito linda, né? E o Luiz tá aqui... Sem... Ah, e melhor de tudo, né... O Luiz estava ali ajudando... Sem entrar na frente do Leon... Pelo menos aparentemente, né... Eu acho que esse Luiz não vai ser tão burro... Porque, mano, do clássico... Do nada ele se mete na tua frente... E você não pode ficar atirando porque senão você mata ele, né... E... É complicado... Mas ali ele tava do ladinho, direitinho, ajudando... Só bora... Ai, ele foi agarrado e pediu pro Leon me dar uma mão aqui, velho... Socorro! Legal, muito legal... E lá vem o boizão da cara preta... Vamos dar mais uma olhadinha... Tá, aqui ele saiu de uma... De uma das casas ali no meio da vila... Beleza... Isso aqui ainda vai mudar... Ainda vai ter a versão final... E vai estar em resolução maior... E não vai estar assim a chuva... Tá cabulosa essa chuva... Finalizou, gastou a faquinha... Ok... Aí ele pulou numa janela... E dessa janela ele sai na vila... Não... Ah... Que legal... Aquela... Aquela... Aquela casinha que tem ali no miolo, né... Do início do jogo... Pelo menos no clássico é o início aqui... Pode ser tipo o meio ou o fim... Vai ter uma janelinha naquele segundo quartinho lá... Vai ter uma janelinha que você vai poder entrar... E aí sair ali no meio da vila... Cara, tá insanamente lindo tirando essa chuva... Tá insanamente lindo... Tem um... Um túmulo aberto aqui... Olha tem um... Ah não... É tipo um poço... Tá... Tem um poço aqui... Eu vi assim de relance e parecia um túmulo... Falei, caramba velho... Por que? No meio assim... Mano... É isso gente... Tá insano de lindo... Cara... Aquela... Aquela parte da cabana do Luz tá incrível... Eu fiquei muito hypada... Muito empolgada... De ver uma parte tão importante do game, né... Uma parte que nos marca tanto... Ainda mais nos desafios que a gente inventa de fazer... É uma parte bem difícil, né... Nos desafios... E parece que vai tá insana... Porque vai ter muito ganado... E ainda vai ter o... O bendito do boi da cara preta lá... Entrando com aquela marreta gigantesca... Dando um 360 com ela... E... Mano... Muito louco... Eu tô muito hypada... Coloca aí nos comentários o que vocês acharam... Dessa nova cena... Dessa nova gameplay da cabana do Luz... E... Enfim... E tudo que apareceu até aqui... Eu tô muito hypada mesmo... Acho que o jogo vai tá muito legal... Muito bacana... Acho que vai ser um remake de respeito... Tomara... Né... Mas é isso galera... Valeu quem assistiu até aqui... Não esqueçam do like... E até a próxima... Tchau... 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 Tchau...